A CIDADE NO BRASIL O que é que joga bola? 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 Como é que mais? Já era assim antigamente, hoje fizeram de novo. Pelo menos para lembrar lá. Uma equipe dos colados para a nova viária. A mamãe que está lá no Brasil, muito obrigada. Muito obrigada. Atletas, atletas, um pouquinho sobre 85, 85 no limite, que vão fazer um grande espetáculo daqui a pouco para nós. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver. Obrigado. 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 Enquanto isto nós vamos chamar a arbitragem. Depois nós vamos perguntar para o árbitro quem foi buscá-la na rodoviária. O árbitro Clézio Moreira dos Santos. As pedidas que se dirigem ao de tráger. E aí, entra primeiro, a equipe do, não estou ouvindo, primeira equipe a entrar, no sorteio é o Pai Sandu. E aí, entra primeiro, a equipe do, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Já deu, quem vai dar o pontapé inicial, ele está olhando o sol. Quem inicia o grande, o Asi Pan, o momento da torcida que vem. Pai Sandu. O problema foi do sol, por isso que eles escolheram o campo. Agora, nós solicitamos as pessoas que não farão parte do jogo, que vêm para a lateral. Não vão invadir o campo ainda. Mais uma vez, o nosso agradecimento a todos, aqueles que estão presentes e aqueles que estiveram também, para prestigiar este evento. O cerimonial de abertura dos Jogos Abertos Comunitários de 3ª edição, bem como o grande clássico que hoje, nesse momento, nós teremos. Mais uma vez, o nosso agradecimento aos patrocinadores. Lemos Esportes, Caixa Econômica Federal, Cruz River e Avante Simples e Importados. E não esqueçam, amanhã às 20 horas, no pavilhão da Fenareco, o lançamento oficial da Fenareco 96, entrada franca, onde teremos a apresentação do Líder, seu conjunto e os Montanari. Apenas a apresentação do Líder, seu conjunto e o lançamento oficial da Fenareco de São Paulo. Caixa a apresentação do Líder, sua grande chamada da Fenareco? Boa! 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 Aplausos 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 Vamos, Arnaldo, vamos! Pela pera, pela pera! Faz a bola, Arnaldo! Eu sou um fudido, se eu for por mim dessa maneira. Pela pera, pela pera, pela pera! Pela pera, pela pera! Pela pera! Aplausos 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 Vem, vem, Adorep, vem! Vem, Dixê! Ô, Dixê! Se liga, porra! Olha aí, ó! Vai, Dixê, vai, Dixê! Vem, Dixê! Vem, Dixê! Vem, Rodo, vem! Vem, que que vão imecer! Vem, Dixê! Vem, Dixê! Vem, Dixê! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Tô e embora, moleque. Tô e embora. É só! O senhor toca a futebol, o senhor pegou o seu. Sinto volta, Bezinho. Não precisa ser mais novo que nós, né? Vamos deixar ele fazendo mais queiro, vamos lá em final. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. O cavalo, espera aí, cavalo. O quê? Espera aí. Vai ficar, cavalo, pô. Calma, mano. Aquece, então, já de vez. Aquece comigo, então. Vamos. Vamos. Aquece comigo, então. Vamos. Vamos. Ah, não. Precisa aquecer, pô, mas aí tu. Aquece. Oh! Oh! Go! Oh! Uh! Aplausos O Marcos O Marcos Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.